Ele deitou Ele estava distraído, a gente fez uma emboscada É... Vai até aparecer um cardzinho aí na hora É... Bem Agora eu estou seguindo aqui esse rio A gente tinha saído do Lago Titan Que era o que ficava ali em cima, né? Ali em cima não, ali embaixo, na verdade Então A gente está seguindo aqui Vamos ver o que a gente vai encontrar Até porque Como a gente viu no último episódio, a gente nunca está sozinho Por aqui E... é isso aí, né? Agora é só continuando Inclusive, eu vou Chegar mais pra cá, né? Pelas laterais Porque no riozinho é meio aberto Então Eles conseguem ver a gente Pra cá Pessoal, olha só Como é importante usar o faro Praticamente a todo momento Olha só Tem uma carcaça bem aqui na Minha frente E... Cara, eu realmente não sei dizer Não sei dizer o que foi isso Não tem nenhuma pegada aqui por perto Nem nada Então... A gente está sem pistas, né? Mas Se for pra chutar Eu acredito que esteja indo pro Lago Titan Eu acredito, né? Não sei se é verdade absoluta Mas na verdade Eu nem quero muito sair dessa região do Titan Por causa que... Tem muitas pessoas aqui Às vezes, né? As pessoas ficam vagando por aí Só que é muito grande Então é meio difícil você encontrar Né? Mas só você souber ir jogando aí Precendo muita atenção nos sons Que você vai encontrar Né? Geralmente os dinossauros Herbívoros Quando estão em uma família, né? Eles fazem Bastante barulho Né? Dependendo do dinossauro Se for um dinossauro meio grande Ou for uma família grande Aí sim Eles fazem muito barulho Muito barulho mesmo Aí fica bem Rui Né? Pessoal Tá vendo? Isso é Diablo Ceratops Não, tá muito longe Eu estou... Agora eu vou seguir essa direção Eu tava indo em direção ao Lago Titan Mas como eu já escutei isso aí, né? É... Eu não sei dizer com toda certeza Se é um adulto ou um filhote Mas eu chuto que seja Um filhote, né? Mas mesmo sendo filhote Pra mim não importa Pra mim o que importa É que seja uma refeição pra gente É isso que importa, né? Se eu conseguir encontrar ele Ele vai se arrepender De ter gritado Ó Ele continua gritando A essa altura Eu acredito que seja um filhote Com família Tá? Tchau, mãe Eu vou descer aqui rápido, né? A gente não quer perder Essa oportunidade de ouro aí De uma deliciosa refeição De Ceratopsidio, né? Galera Agora que eu fui ver Que a gente está indo ao norte, né? Eu vou aproveitar pra falar Que a gente foi estar indo Pro Geysers, né? Os Geysers São um local onde Tem Geysers As vezes lá Um pouquinho movimentado Por alguns dinossauros, né? Geralmente herbívoros Ficam por lá Mas também tem carnívoros E em sua maioria São dinossauros Filhotes Isso é meio complicadinho Mas eu vou ver aqui Porque pode ser Tá? Pode ser Que ele esteja neste laguinho aí, né? O filhote Diabos e almas Ou já passei por ele Nem Sempre tem Um lugar aberto, né? Que a gente tem que passar É realmente triste Mas já está ficando de noite Então Mais suave Pra Nossa, caçar Ele já revelou A posição dele, né? Então Eu acho Que esse é a deus Diabos eratops Pessoal Cheguei aqui E não tem Nada Absolutamente Nada Nada, nada Mesmo Nenhuma Pegada De Diablo Nem Nada Ele realmente Sumiu Triste Muito triste E olha Que eu segui A direção Certinha Do som, né? E mesmo assim Ele sumiu Bem Mas eu acho que eu vou ficar Aqui Neste laguinho aqui Até porque nós somos Um espinossauros, né? Então a gente pode ficar na água Vamos ver O quão fundo É isso aqui Pra ver se a gente consegue ficar É Tá certo A gente fica um pouco triste Por não ter conseguido caçar O Diablo Ceratops, né? Mas É normal É normal A gente não conseguir Caçar tudo O que a gente vê, né? É normal Mesmo Olha só Que bonitos Os vagalones Legal, cara Muito legal Bem Vou deitar aqui Olha só que legal Fica só A vela Então se algum Urbívoro Desavisado Chegar Aqui E beber água Pode ser Que eu Consiga Caçar ele, né? Enfim Aqui A gente vai ficar Um tempinho Por aqui Então Vai acontecer Alguma coisa Interessante Ou sei lá Nem sei mais Vou cortar o vídeo Então Até eu decidi Fazer alguma outra coisa, né? Até o futuro, galera Até mais Pessoal Eu não sei Mas agora que eu vi Eu acho que eu vou ter Que seguir ele de novo Não sei E eu simplesmente Não tô mais conseguindo Sentir o faro Ele cancela A animação do faro Do nada Olha lá Ele simplesmente Para de sentir o faro Por algum motivo Pode ir aqui Para ver se Desblogou alguma coisa Talvez Eu não sei Ah, pronto Funcionou Deixa eu ver É Para cá mesmo Que eu tenho que Que é uma região Onde muitos dinossauros Vão para fazer ninho E é numa cachoeira Onde dá para o mar Tá Uma cachoeira Onde dá para o mar Acho que Pessoas que jogam The Isle Já vi algum vídeo Que se passa nesse lugar Já devem conhecer Mas para os que não conhecem É Bem Eu vou Eu vou mostrar, né? E pessoal Uma coisa Eu gostaria Novamente De agradecer A todo o carinho É Que vocês estão me dando Cara É realmente muito bom É Ver isso Os vídeos Às vezes tem Mais curtido que normal Sei que são poucas Comparadas As realizações No caso Eu sei que eu tenho que melhorar Aí os vídeos Mas É Cara Realmente que eu Eu gosto muito de ver isso E Eu ganhei Um número Considerável De inscritos Depois do último vídeo Muito obrigado Mesmo, galera Muito obrigado É Isso é isso Me motiva a continuar Pra falar a verdade Eu estava bem desanimado Por conta de alguns problemas Que eu estou Tendo aqui Ansiedade Esse tipo de coisa Né Mas É isso aí, né galera A gente Vai seguindo firme Com esse apoio aí Que vocês estão me dando Cara É realmente muito bom É E é isso aí Vamos continuar aqui A gente está Indo para esse lugar Porque Embora Talvez O Diablo Ceratops Não esteja indo Para este lugar Exatamente Talvez Ele Simplesmente Esteja Indo embora Né Para algum outro lugar Mas Eu quero muito Ir para lá Porque lá Geralmente tem bastante herbívoro Galera Na moral Esse Diablo Ceratops Não para De gritar Velho Meu Deus do céu Opa Isso com certeza Não foi Diablo Ceratops Galera Isso foi Um Alossauro Caramba Caramba E olha Que eu acho Que eu consigo Bater de frente Com o Alossauro Dessa idade que eu estou Do jeito que a gente Matou um Parasauro Lophus Aham Nem Duvido de mais nada Que a gente possa fazer Com esses dinossauros Tirando outros dinossauros Apex Incluindo os herbívoros Apex Mas agora sim Galera Ah Já sei o que pode ser Talvez Aquela carcaça Seja do Alossauro E olha Que tem um laguinho Bem para cá Um laguinho Ou é só Segmento de algum rio Eu não tenho Total certeza Mas caramba Isso já me deixou Animado agora Eita galera Provavelmente O Alossauro Escutou Aí os gritos Do Diablo Ceratops Né Mas com certeza Não sabe Que tem um predador Muito forte Na trás dele Né Tô feliz agora Muito feliz Caramba Tive de dia Ser bem melhor Agora são 11 horas E o Diablo Não para de gritar Velho Chega a dar um ódio Desse dinossauro Na moral Tá Mas eles com certeza Estão ali naquele laguinho Opa Ah não Eu tô Boiando Porque eu vi as plantinhas ali Eu pensei que era Silhueta de algum dinossauro Né Aí galera Fica uma dica aí Para vocês que Vão jogar The Eye Ou ainda Estão jogando Que não conhecem Essas dicas São novos Né É bom Às vezes Você desativar Tá A visão noturna Só para ver Silhueta de alguma coisa Né As cores Do faro Né No N Que ativa E desativa A visão noturna Né Eu tô Às vezes Eu me embolo Nas coisas Galera Que eu tô quase Tremendo de frio Porque aqui onde eu moro Tá muito frio Não sei se onde você mora também Chegou uma frente fria Aqui que tá Pensa no bagulho dele Galera É bem ali Caramba Parece que estamos Cheios de oportunidades Ali para caçar Né Muitos dinossauros Ah Eu sempre confundo Aquilo ali Que tá na visão noturna Ah Nem aparece mais Que é a torre Né Sempre confundo Um pouco Galera Eles estão ameaçando Alguma coisa É mais de um alossauro Tá Ficou de dia Agora Por causa do evento Do galho dourado Hoje tá tendo galho dourado Né Ontem eu acho que não teve Não tenho certeza Que sorte agora Tá Porque os alossauros Ameaçaram alguma coisa E eu não sei O que que é Talvez eles Eu pensei que eles Estavam me vendo Alguma coisa assim Né Aí talvez Talvez eles teriam Me ameaçado Mas não Galera É um grupo De alossauros É um alossauro só Três alossauros Ali ó Ele deitou Estão atacando aqui Atacando aqui O alossauro né Travou na pedra Atacar esse aqui também Tá Já tomaram uma Já tomaram uma Agora eles que estão Preocupados né Tomaram uma Emboscada Daquelas Aqui do Espinossauro Supremo Predador Estão mostrando aqui A supremacia Dos dinossauros Apex É aquele ali Que tá Machucado Eu acho Ah não Que tá Machucado Subiu Ele subiu Pra cá Galera Ele deitou Pra se recuperar Eu acho Né Ainda uma Travada Aqui Ah não É o preto Que tá Machucado Né Tá certo Ah não Aquele ali Também Aquele ali Também Tá É aquele ali Ele tá Ele tá Indo ainda Tá Eles tão Me ameaçando Aqui Se eles Tomarem mais Algumas Mordidas Eles já Caem Já caem De sangramento Ou de dano Da mordida Mesmo Já tô Seguindo Aqui O outro Osauro Acho que Eles tão Começando A ficar Com medo De mim Não sei Ah Morreu Vamos ameaçar Saíram Galera Saíram Eles me ameaçaram Mas eles saíram Tá Eu não vou comer Agora Eu vou deitar Ameacei Aqui já E é isso Galera Lutamos contra Três Alossauros E saímos Ilesos Quer dizer Ilesos não Eu errei a palavra Saímos vivos Da luta Conta Lutra Luta Conta Três Alossauros Estamos 77% De grow Lembrando E já estamos Com 3 de Blige A gente tava Com 7 Assim que sair Nosso sangramento A gente vai Dar O grito Da vitória Talvez Não sei Mas a gente Já vai poder Ficar mais Tranquilex Muito bom Galera Muito bom Mesmo Ai meu Deus Agora eu tô Tremendo Aqui que eu fico Muito nervoso Nas caçadas Mas a gente Acabou com Um Alossauros Adultos Sendo que tinham Três Alossauros Adultos Galera Eu nem Acredito nisso Vamos ver o chat Global Aqui Olha galera Tem até Triceratops Aqui Um game Tá Já saiu O sangramento Ai caramba Fiquei aqui Sem querer Caramba galera Muito bom Muito bom Mesmo Ameaçou Ameaçou De novo Alossauros Que que foi Ficou sentido Do seu amiguinho Travou na árvore Travou na árvore Pega 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 Calma galera Quase que a gente pegou ele Ele tá sozinho agora Cadê o amigo dele Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Me acertou ainda Tá Já ameaçamos ele aqui De novo Ele provavelmente Já se curou Do sangramento Ele quer que a gente Caia duro Ai Não vou Não vou desistir não Alossauros Não vou desistir não Fica tranquilo Eu sempre vou estar aqui Pra acabar com você Vai ficar aqui paradinho Pra não levar tanto dano Sem gramento Tá tranquilo Tá tranquilo A gente vai até ficar aqui Por da árvore Pra travar ele Ele tá só acabando Com a própria Estamina Ele acha que a gente Tá com muito Dano De sangramento Galera Quanto de bleed 0,5 Quase nada De sangramento A gente vai até Para de sangrar E de tela A gente tá bem também Eu tô tremendo muito Por algum motivo Oxi Caraca Como que ele fez isso 7 de bleed Agora Boa Alossauro Peguei a cabeça aqui Pra ver se a gente acerta Tá Calma Calma Não precisamos Ficar Nervosos Até porque É um Alossauro Mas ele também Pode acabar com a gente Se a gente não tomar muito cuidado Tá Calma Estamos tranquilos Não tenho muito problema Não Ah Ele veio de frente Ah Que doido Esse cara aí é doidão Tomou uma já Vai cair galera Ele vai cair de sangramento Vai cair Tá Tá Haha Mano Acabamos com Dois Alossauros Agora Tá Mas a gente tem que deitar Para recuperar o sangramento Tá 8,2 De sangramento Caramba Mano Muito sangramento Agora A gente conseguiu acabar com Dois ainda Que sorte Caramba Essa Foi Muito Braba Caramba Muito legal Cadê o outro Alossauro Em falar nisso Ele sumiu né Ele sumiu mesmo Mas ok É Não tem muito com o que Quero se preocupar Agora É só Lá para baixo Os triceratops E nem O sinal deles Querer vir para cá Sei lá Para comer alguma coisa Mas não tem nem planta Aqui para falar a verdade Aqui em cima Caramba Foi muito tensa Essa viu Essa eu fiquei realmente Surpreso Que a gente conseguiu Ganhar Olha galera Eu tenho um galho mesmo Vamos aqui com os galimenos Aqui na parte que eu concordei Os galimenos Estavam falando Os herbívoros em geral Estavam falando ali Sobre Os alossauros Não sei o que Bem É Nunca tinha visto Um alô dançante Mas ok Olha só Olha isso Olha isso Bicho bugado demais Não tá bom né Ai ai Engraçado né O dançado só come Por uruca do bicho Não come mais nada Pessoal Eu estou indo Dar uma Saídinha aqui Do Da carcaça Para dar uma olhada Reções de Água Dinossauros Que tem por aqui perto Eu vou beber Água Já estou ficando Com sede Mas Ou talvez não né Depende muito Por causa que Eu Não sei se tem algum Outro dinossauro Carnívoro Por aqui né Acredito que não Acredito que não Porque Eu acho que Os únicos dinossauros Carnívoros que tinham Por aqui mesmo Era Os alossauros E nós acabamos Com eles Então Estamos super Tranquilos Né Tem até O Triceratops Ali Olha o Diablo Que estava gritando Tá Mas agora que Eu fui raciocinar Galera Se Tem Um Um Bot Talvez é bot Eu não sei Tem avas Por aqui Pode ser Que tem Outros Carnívoros Ah não Tem nada Não É só Outros Herbívoros Mesmo Não dá Amizade Aqui pro Trike Calma 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 Atrai Estou indo Apenas Beber água Que isso Mano Olha o tanto De herbívoro Ali no canto É Doido É Muito Herbívoro Isso é doido Estou indo Beber água Aqui Porque Vamos ver Aqui se Estão Falando Alguma Coisa Pro Brim Não Então Nada Vou beber água Aqui Acho que Eu nem vou Encher tudo Na verdade Porque eu tenho Terminar de comer A carcaça Vou beber Um pouquinho Aqui D'água Pra eu Poder Vazar Porque Agora Eu preciso Lembrar Que Mesmo Eu Voltando Pra lá Se eu demorar Muito Pode ser Que Eles falem Que seja Abandono De carcaça Que é isso Treke Tá doidão Cara Doidão Aqui Mano Tá vendo A gente é do tamanho De um Treke Já Doidão Que é isso 79% De grow Não é pouca Coisa Não Até porque Nossa vela Dá muita Altura Pra gente Bem Eu tô muito Feliz Desse Episódio Conseguimos Ganhar De três Alossauros Encontramos Um grupo De herbívoros Aqui Que pode nos Servir de Alimento Talvez No próximo Episódio Não sabemos Eles ainda Vão Tá Aqui É Eu vou Terminar Ali E Já vou Finalizar Por causa Que Tá Muito Longo A gente Andou Pra uns Andou Não Nem sei Acho que Uns Dez Minutos Eu não Sei Não Tenho Certeza Mas eu vou olhar o tempo Aqui Mas Caramba Tô realmente Surpreso E é isso aí Né Olha lá O bichinho Cai do coitado Faleceu Nem sei se eu vou conseguir Terminar de comer Tudo aquilo É muita coisa Ainda E tá Da nossa travada Aqui por algum motivo Tá Deixa eu só acabar Aqui com o alossauro Ou Não Talvez Mas é isso aí É Acabamos aqui com o alossauro Quanto de fome Que eu tô 100% de fome Né Hoje eu vou deslocar mesmo Então Muito obrigado por ter assistido Até aqui Né Foi muito Legal a gente ter passado Por tudo isso A gente foi seguindo O som dos Dos herbívoros Que tava por aqui A gente chegou aqui E já tinha 3 alossauros Novamente uma emboscada Que a gente fez Que nem no último episódio Só que no último episódio Foi contra 1 para Aqui foi contra 3 Alos Né Foi um negócio Realmente Muito É Impressionante Até pra mim E É isso aí Ainda bem que eu tive a chance De gravar Isso aí Muito obrigado mesmo Por ter assistido até aqui Valeu Falou E Até mais Agora Tchau 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 Tchau